Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com quem gosta de perfume que dá show de fixação e de uma marca que nós amamos. Fiz uma seleção aqui de perfumes da Oboticário que grudam no osso. Grudam no osso é um termo que a gente brinca quando o perfume fixa bastante. Tem perfumes aqui maravilhosos que dão um show de fixação na minha pele. Fiz essa seleção com muito carinho e espero muito que vocês gostem. Como eu sempre falo aqui com vocês, fixação é algo muito pessoal. O que fixa em você pode não fixar em mim e vice-versa. Mas eu fiz essa seleção baseada nas minhas experiências e baseado também nos feedbacks que eu tenho aqui no canal. Muitas pessoas conversam comigo, me contam quais os perfumes fixam e projetam bastante. Então eu fiz essa seleção, gostei bastante do resultado. E se você também ama perfumes, ama os perfumes nacionais, a Oboticário e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixa o seu joinha, assim o YouTube vai sempre te notificar de tudo o que acontece por aqui. O primeiro perfume dessa seleção é o perfumão de muito sucesso da Oboticário, que é o Elize tradicional. Eu gosto bastante desse perfume. Confesso pra vocês que ele não é o meu Elize favorito, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Gosto bastante da fragrância. Ele é um chip floral muito elegante, marcante, e ele dá show de fixação na minha pele. Da linha Elize, na minha pele, é o que mais fixa. Ele tem uma saída frutada, muito gostosa, fresca. Ele tem um toque de frutas vermelhas também muito gostoso. Ele tem uma floralidade muito chique. Ele tem uma nota de rosa que tem um destaque na minha pele. De fundo ele é amadeirado, aquele amadeirado elegante, mais marcante. Tem um patiolinho em destaque. Eu gosto bastante dele. Sei que muitas pessoas amam. Então, sempre falo com vocês, ele vai na vibe do Narciso Rodrigues For Her. Ele vai na vibe, na minha percepção também, do English Peer & Fresa, da Jo Malone, que eu sei que é um perfume muito querido. Não que ele seja igual, ele tem grandes diferenças, mas eles têm caminhos olfativos próximos. Aquela coisa que eu sempre brinco. Se você gosta de um, você provavelmente vai gostar do outro. E esse aqui dá show de performance. Ele fixa por mais de oito horas na minha pele. Na roupa ele gruda, é só lavando. Tanto ele, quanto o creme acetinado, tem uma boa fixação. O acetinado, assim como todos os outros, ele ajuda ainda mais a potencializar o cheiro do perfume. É um perfumão muito sofisticado, diferenciado, e que além de tudo, gruda no osso. E eu não poderia começar com outro que não fosse pelo Elysée tradicional. Separei aqui uma delícia da linha Florata, que faz muito sucesso e fixa bastante na minha pele também, que é o Florata Red. Eu sei que muitas pessoas são apaixonadas por ele. É um perfume que eu sempre falo aqui com vocês. Ele é marcante, ele é sensual, ele é um perfume muito envolvente, ele sai frutado, suculento, e logo ele já vai ficando mais cremoso. Ele tem uma nota de maçã que se destaca muito na minha pele. E eu sempre falo com vocês da semelhança que ele tem com o Good Girl da Carolina Herrera, com o Good Girl tradicional. Não que ele seja igual, não que ele seja uma cópia, mas ele vai na vibe. Se você gosta de um, muito provavelmente você vai gostar do outro. Mas esse aqui, ele é muito mais versátil, ele é mais dia a dia, ele é um perfume mais frutado, mais aberto, tem grandes diferenças. Eu gosto bastante, é um perfume que marca presença, rende elogios e, além de tudo, fixa bastante na minha pele. A linha Florata, ela traz pra gente perfumes mais versáteis pro dia a dia, perfumes mais leves também, sofisticados, mas da linha, esse aqui é um dos que mais fixa, dá show na minha pele. Sei que muitas pessoas gostam, sei que dá show de performance na pele de muitas pessoas. E muitas pessoas me perguntam, Ju, o que você acha da base do Florata Red? Ele é muito amadeirado? Não, ele é um amadeirado cremoso, ele tem um conforto amadeirado de fundo, mas ele é bem cremoso, ele é ambarado, ele tem uma sensação achocolatada muito gostosa, ele tem de fundo a nota de chocolate amargo, que aproxima ainda mais do Good Girl. Ele é doce, mas ele é muito bem equilibrado, um doce muito sensual, marcante. Eu sou encantada por ele, e sei que muitas pessoas também amam, tem pessoas que usam até mesmo como assinatura, e é um perfumão delicioso da O Boticário, e que, além de tudo, dá um show de performance. O próximo é um perfume delicioso, que é sucesso desde o lançamento, que é o Egeo Vanilla Vibe. Esse perfume, ele me encantou, desde quando eu conheci. Ele tem uma saída muito gostosa, com frutas vermelhas, com a pimenta rosa. Pra gostar dessa fragrância, você precisa gostar da nota de pimenta rosa, porque ela tá aqui com bastante destaque. Tem uma baunilha deliciosa, uma baunilha que dá água na boca, ele me traz uma sensação também fresca, levemente fria. Eu amo esse perfume, acho ele muito diferenciado, tem uma floralidade muito bem equilibrada, ele tem um toque de coco também no coração, muito gostoso. E de fundo, ele tem essa baunilha doce, cremosa, que traz essa sensação também levemente fresca. Ele é um barado de fundo também. Eu gosto bastante. Ju, ele é doce? Ele é doce, claro, assim como todos os perfumes da linha Egeo, mas ele é um doce muito confortável. Eu gosto de usar em dias mais a menos, mas eu sei que muitas pessoas usam até mesmo no calor. Essa sensação levemente fresca que ele tem, que muitas pessoas também sentem, faz com que muitas pessoas usem esse perfume até mesmo no calor. Dosando nas borrifadas, claro que dá pra usar tranquilamente. É uma preferência mesmo. Eu gosto de usar em dias mais a menos. Amo usar essa fragrância pra dormir, mas ele combina muito também com o dia a dia. E na minha pele, ele fixa super bem. À medida que esse perfume tá aqui na minha coleção, que ele tá macerando, que já tem um tempinho que ele tá aqui, ele tem fixado ainda mais. E isso pode acontecer com os perfumes. À medida que eles vão macerando, eles vão ficando mais intensos. E é isso que aconteceu com essa fragrância. E eu tenho amado. É um perfume que eu tenho um carinho muito grande. Também não poderia me esquecer. Dá show de performance na minha pele. Gruda no osso. Eu sei que na pele de muitas pessoas também. Na roupa, só lavando. Todos esses que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na roupa, só lavando. Então esquece. Usou o perfume, coloca a roupa pra lavar. Porque só assim o cheiro vai sair. Gosto muito desse perfume. Não poderia de jeito nenhum me esquecer do Vanilla Vibe. Outra delícia que fixou muito bem na minha pele. E que é um perfume que eu falei pra vocês que eu vou me jogar agora em dias mais frios. É o Glamour Fever. Esse perfume me surpreendeu muito. Foi o tipo de fragrância, assim, que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto. E ele me encantou. É o meu perfume especiado nacional favorito. Ele tem uma saída com a pimenta preta e a canela. Mas muito bem equilibradas. Ele tem o toque da bergamota também, que traz um leve frescor. E assim que ele sai, ele já vai se encontrando. Tem uma floralidade branca deliciosa, cremosa. Tem a estrela dessa fragrância, que é a Orquídea Pink Leopard. E de fundo, ele tem uma sensação achocolatada que me encanta. Ele tem uma cremosidade. E vai ficando com essa sensação achocolatada que me ganhou. Ele tem essa sensação achocolatada. Ele é bem abalnelhado de fundo. Tem madeiras muito cremosas. É um perfumão sedutor, marcante, que rende elogios. O meu marido elogiou bastante essa fragrância. Ele sempre comenta, quando eu uso, que ele gosta do perfume. Então, assim, é um perfume pra sensualizar. É um perfume pra marcar presença. É muito poderoso. E, além de tudo, fixou bastante na minha pele. Também fixou por mais de oito horas. Na roupa gruda. Então, se você tá à procura de um perfume que tem esse toque especiado, a canela e a pimenta preta que tem aqui nesse perfume traz uma sensação quente pra ele, deliciosa. Junto a essa cremosidade, é sucesso. Se você gosta dessa vibe de perfumes, é um perfume pra se conhecer. E, além de tudo, ele gruda na minha pele. Eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu não poderia esquecer de jeito nenhum do meu perfume favorito da linha Elisée, que é o Elisée Blanc. Ele também dá um show de performance na minha pele. Todos os perfumes da linha Elisée na minha pele, eles dão um show de performance. Poderia ter trazido também o Elisée Succes, que é o último lançamento, que fixou muito bem na minha pele também. Tem resenha dele completinha aqui no canal. O que menos fixa, mas ainda assim fixa super bem, é o Elisée Nuit. Então, por isso eu não mencionei, mas trouxe o meu queridinho da linha, que, além de tudo, fixa bastante. Esse perfume, ele é um chipre frutado delicioso. Ele abre fresco, ele tem uma ameixa, que traz essa sensação suculenta pra ele. Eu amo nota de ameixa, vocês sabem. E ele evolui pra uma floralidade branca deliciosa, marcante, muito elegante. De fundo, ele tem o patchouli, ele tem um destaque pra esse patchouli, mas muito bem equilibrado, com outras maneiras confortáveis. Ele tem também um toque adocicado maravilhoso. Ele tem a nota de açúcar mascado, que traz um diferencial pra ele. Esse perfume é encantador. Além de fixar bem na minha pele, rende muitos elogios. Recentemente, eu recebi elogio da minha sogra, fui até a casa dela, e assim que eu cheguei, ela, nossa, que perfume é esse? Então, assim, é um perfume que as pessoas percebem, que as pessoas elogiam. Usar esse perfume, junto com o creme acetinado, é um sucesso. Tem um carinho muito grande, é muito elegante. Sei que muitas pessoas, assim como eu, amam o Elysée Blanc, e além de tudo, gruda. Ele gruda no osso, na roupa, não sai. Esse perfume, gente, eu passo, coloco a roupa pra lavar, e quando eu pego a roupa pra poder colocar na máquina, é a mesma coisa de ter aplicado o perfume ali. Ele fixa de um jeito surpreendente. Eu amo demais esse perfume em todos os sentidos, e eu não poderia, de jeito nenhum, não falar dele. Todos os meus perfumes da linha Elysée, eu adquiri com a Ligia, que é a minha consultora, o Boticário. Ela tem uma loja no Shopee maravilhosa, e com preços incríveis. Eu comprei os meus perfumes da linha Elysée, com preços, assim, inacreditáveis. Quando eu conheci a loja dela, eu quase não acreditei, falei, sério que é esse preço mesmo? E fiquei muito encantada. O link da loja dela fica aqui embaixo no box de informações, pra que vocês possam conhecer. Eu amo comprar no Shopee, vocês sabem. E esse aqui também, é um xodozinho e gruda. Uma dica de ouro aí pra vocês. Outro perfumão, e que fixa bastante na minha pele, é o Florata Fleur Supreme. É um perfume eau de parfum. É o único eau de parfum da linha Florata. E esse perfume, ele é bem diferenciado. Se ele não estivesse na linha Florata, ele poderia ser uma linha diferente, porque realmente ele tem uma pegada bem diferente dos outros perfumes da linha Florata. Ele é muito elegante. Eu até apliquei ele aqui. Ele tem uma íris com bastante destaque. Assim que a gente aplica na pele, essa íris já vem à tona. traz aquela sensação de maquiagem, que eu sempre falo com vocês, como se eu estivesse cheirando maquiagem com esse perfume. Mas essa explosão da íris, ela vai passando, e vai vindo à tona a floralidade que ele tem, muito elegante. Ele tem a nota do Ylang, que é uma flor cremosa, muito gostosa, que também eu consigo perceber nessa fragrância. Ele tem um patiolinho em destaque de fundo também, mas também está muito bem equilibrado com outras madeiras. Ele é um amadeirado muito elegante, mas ao mesmo tempo muito confortável, um cheiro bem diferenciado. Eu nunca indico vocês comprarem um perfume no Blind, mas esse aqui é uma fragrância para não se comprar no Blind. Ele divide um pouco as opiniões. Muitas pessoas se apaixonaram, muitas pessoas não se identificaram. Exatamente por isso, por ele ter essa íris muito presente, por ele ter essa sensação, né, de maquiagem da íris. Ele fica também atalcado na pele, mas fica muito elegante. Ele tem esse amadeirado mais presente de fundo. Então, por isso, ele divide um pouco as opiniões. Mas, tendo a oportunidade, vá até a loja do Boticário, experimenta, porque é realmente um florata bem diferente, bem elegante. E na minha pele, ele fixa bastante, ele deixa rastro. Todos esses que eu mostrei aqui para vocês são perfumes que deixam rastro, que são marcantes, que as pessoas elogiam, porque são perfumes que, além de fixar, eles projetam muito bem. Então, esse aqui é um perfume que se encaixa nisso e eu não poderia, de jeito nenhum, me esquecer. É um perfume que dá show de performance e é muito elegante também. E como falar de fixação do Boticário e não falar de Crazy Choices, já falei algumas vezes aqui com vocês, esse perfume, ele é uma bomba, ele é uma explosão de patchouli. É para pessoas que gostam da nota de patchouli, daquele patchouli terroso, marcante, mais explosivo. Ele tem esse patchouli já em destaque, ele já sai explodindo o patchouli. Eu gosto muito dele, mas ele divide muitas opiniões. Então, é um perfume também para não se comprar no escuro. Vá até a loja, experimente. O patchouli dessa fragrância, ele é perceptível do começo até o final, mas à medida que ele vai evoluindo, vai amenizando e vai vindo à tona, uma floralidade branca, ele tem bastante cremosidade, ele é abanilhado de fundo, ele tem um mel delicioso. Eu sei que muitas pessoas sentem o mel do Crazy Choices, que é algo que encanta muitas pessoas e me encanta também. Então, ele vai ficando mais cremoso, ele vai ficando mais doce, mas junto com o patchouli, claro, mais equilibrado, à medida que evolui, vai ficando mais equilibrado, vai ficando mais tranquilo. Mas mesmo assim, é um perfume que projeta muito, que fixa muito, que deixa rastro, que chama atenção, divide opiniões. Muitas pessoas gostam da nota de patchouli, muitas pessoas não gostam. Então, por isso eu repito, não é um perfume para se comprar no escuro. Esse frasco, ele vai durar para mim a vida toda, porque para mim é um perfume de poucas borrifadas, porque ele é explosivo, ele é marcante, ele deixa muito rastro. Então, a forma que eu consigo usar, que me deixa confortável, é com poucas borrifadas. Então, esse frasco aqui vai durar a vida toda e eu gosto de usar em dias frios também. Mas dá show de performance na pele, gruda na pele, gruda na roupa, gruda em qualquer coisa que você encostar. É um perfume realmente muito marcante. Uma bombinha que o Boticário tem. O Crazy Feelings também dá um show de performance na minha pele, mas o Crazy Choices ele fixa um pouco mais, ele projeta mais, enfim. Não poderia de jeito nenhum falar de performance, falar de fixação e não falar dele. Comenta aqui embaixo se você conhece esses perfumes, quais são as suas opiniões. Me conta também na sua opinião quais os perfumes do Boticário grudam na sua pele que eu vou amar bater esse papo com você. E é isso, gente. Essa foi a minha seleção de perfumes do Boticário que grudam na pele, grudam no osso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho